O período de pré-matrícula começou nesta segunda-feira ao meio-dia. A solicitação é feita de forma virtual pelo site da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Os pais ou responsáveis devem clicar no ícone e-matrícula, selecionar a área de pré-matrícula escola e preencher os dados necessários. Para fazer a solicitação, é preciso já ter preenchido o pré-cadastro, que começou em dezembro do ano passado. Quem tem interesse em ingressar na rede municipal de educação como aluno de escola, ainda que seja pré-escola, 4 e 5 anos, a partir do meio-dia vai ao site da Secretaria, sme.goiania.gov.br, tem o ícone e-matrícula e dá a possibilidade de ingresso de novos alunos. Quem já fez o pré-cadastro é que pode fazer agora essa escolha da vaga, digamos assim. Mas quem não fez, pode também, tem a opção de ainda fazer hoje o pré-cadastro e fazer também a pré-matrícula. A pré-matrícula também já está valendo para alunos do EJA, que é o ensino de jovens e adultos, e para a pré-escola, que atende crianças de 4 e 5 anos de idade. Para os alunos do CEMEI, os Centros Municipais de Educação Infantil, a pré-matrícula começa no dia 11 de janeiro e também é realizada de forma virtual. Mas diferente do ensino fundamental, o ensino infantil tem fila de espera. Para a CEMEI, que aí é dia 11 deste mês ainda, na quinta-feira, que tem a oportunidade de ingressar novos alunos em CEMEI, este sim a gente tem uma fila de espera que é histórica e a gente tem tentado aí fazer com que ela diminua a cada dia. Para o ano letivo de 2024, serão oferecidas quase 35 mil vagas para novos estudantes, sendo pouco mais de 17 mil para a educação infantil, quase 12 mil e 500 para o ensino fundamental e cerca de 5 mil destinadas para o EJA. Para quem não tem acesso à internet, as coordenadorias ligadas à Secretaria de Educação dão apoio para a realização da pré-matrícula. O próximo passo é a efetivação direto na unidade escolar. As aulas na rede municipal de ensino retornam no dia 22 de janeiro.